Olha, não sei se tu fizeste muito bem as contas, mas esta semana fez um mês que tu estás connosco a arrebentar a bolha todas as manhãs. A sério, eu não faço esse tipo de contas, primeiro porque não dou pelo tempo passar e depois não são contas que se façam, é tipo como as relações, dizem, ah os homens são distraídos, não sabem as datas, não querem saber as datas porque está tudo bem, está tudo perfeito, é para andar para a frente. São pormenores sem a mínima importância, isto não interessa nada. É exatamente isso. O que interessa é o dia-a-dia, o cotidiano. E como é que tem sido aqui o cotidiano? É, pá, maravilhoso. Trabalhar com eles, eu já sabia que ia ser fácil e muito bom, até porque já tinha sido convidado do programa das manhãs algumas vezes. Ah, foste teimoso. Fui teimoso. Foste dos difíceis. Dos difíceis. E sabia que obviamente ia ser maravilhoso. Eles dizem que somos uma família em tom de brincadeira, mas é verdade, chegarmos aqui de manhã cedo e ficamos logo bem dispostos. Olha, e entretanto tu pediste a ajuda dos ouvintes da Rádio Comercial para dar ideias de pontos de partida para, enfim, para as nossas brincadeiras, nossas não, vossas brincadeiras todos os dias, como é que tu achas que o nosso público, os nossos ouvintes, reagiu a esse teu convite? Olha, o feedback que eu tenho tido é muitíssimo bom, embora há pessoas ainda que me enviam para mim as sugestões quando eu não as posso saber, tenho de enviar para a rádio, mas acho que o público aderiu muito bem e toda a gente tem enviado imensas coisas e para mim é um desafio fazer as propostas deles, até porque eu acho que se sentem mais parte integrante da rubrica. E como é que tu fazes? Tem que ter um segredo qualquer, tem que haver. Como é que tu fazes aquelas coisas tão rápidas de uma para a outra? Olha, eu não sei te dizer. Eu acho que o único segredo que há chama-se disponibilidade, que é das coisas mais importantes para se improvisar. Ou seja, eu estou ali completamente disponível para qualquer pergunta, para qualquer improvisação, para qualquer personagem e quando não pensamos e deixamos fluir é como esta conversa, estamos a improvisar os dois, não tínhamos pensado em falar nisto, muito menos hoje que foi assim meia pressa. Portanto, é uma conversa normal como falamos com uma senhora no autocarro, portanto, é ter essa disponibilidade de que não é mais do que uma conversa normal, depois de ter piada ou não, também depende de muitos fatores. O papel deles é importantíssimo em qualquer das improvisações e fazem-no muito bem. Pois, porque lá está, vocês não combinam nada, portanto, são eles que vão lançando as perguntas assim de forma aleatória e no momento, não é? Sim, dependendo daquilo que eu digo e dependendo das perguntas deles eu digo outras coisas, portanto, é um trabalho muito em conjunto. As perguntas deles, o timing de perguntas deles é importantíssimo, o timing nesta improvisação que fazemos agora das profissões do Vasco que aciona a buzina é importantíssima. A buzina dos 99 cêntimos. Dos 99 cêntimos, portanto, tudo é importante numa rubrica deste género e que seja improvisação, temos de estar todos muito afinados, muito atentos e disponíveis. Tu ficas de alguma forma nervoso ou nem sequer cheguei a isso? Não fico por um simples motivo, fico nervoso por respeito a quem ouve e a querer fazer bem, obviamente, quer aqui para todos nós, quer para quem nos ouve e tenho o respeito e esse respeito dá um certo nervosismo, mas não fico nervoso com o que vou fazer, até porque o meu trabalho é trapézio sem rede, portanto, pode correr mal, pode, mas o público que sabe que é improviso e que pode realmente ter menos piada um dia e ter demasiada piada no outro dia, é o risco que se corre e a partir do momento que eu estou preparado para o descalabro, está tudo bem. Olha, a tua vida realmente não para. Para já estás aqui todas as manhãs e tens as tuas coisas todas a acontecer lá fora. Certo. E agora, recentemente, colaboraste com a Porta dos Fundos, saiu o vídeo. Sim. Como é que foi a sua experiência? Foi ótimo, foi muito bom, já os conheci há um tempo, depois a minha ligação ao Brasil também tem sido frequente, até porque estudei lá em 99. Estudei no Brasil. Sabe? É, nossa, falam demais. Então, estudei lá em 99, 99, 2000, teatro, cinema e televisão e tenho uma ligação forte com o Brasil e para além disso já os conhecia também ao Elenco Porta dos Fundos, já tínhamos feito umas coisas cá e eles convidaram-me para fazer um sketch com eles, um vídeo com eles, aceitei de imediato, obviamente, na hora. O sketch tinha piada e fomos fazer. Boa. Olha, e gostavas de colaborar novamente? Sim, obviamente que sim. Acho difícil por toda a logística, até porque houve uma hipótese do sketch ser filmado cá, porque eles vinham cá, depois já não deu porque não deu para ver a equipa toda, então teve que ser filmado lá, mas a logística não é fácil. Agora, se eu for, se calhar, ao Brasil de férias daqui a um mês ou dois, provavelmente posso fazer outro sketch. Não faças isso. Então vais ao Brasil e como é que ficamos aqui de manhã? É verdade. Não pode ser. Não pode ser. Mas, entretanto, vais ter que arranjar a tua vida porque os coliseus estão aí à porta, não é? É verdade, vamos fazer cinco coliseus comédia à carte, embora é importante dizer que não é completamente improvisado. Ou melhor, é completamente improvisado, mas não é o formato de improvisação que estão normalmente habituados a ver. Com certeza surpresas. É só um musical. Vamos fazer um musical de uma hora e meia, mais ou menos, com uma história de alguém que vai contar, que está na plateia. Nós escolhemos essa pessoa que conta uma história de amor e nós fazemos um musical completamente improvisado, mas com cinco músicos em palco, com back vocals que vão cantar connosco, completamente improvisado, nem sabem o que é e vão ter que inventar o refrão na altura, cantá-lo connosco. Vamos ter bailarinos que vão improvisar coreografias, vai ser um musical como um musical normal, só completamente improvisado durante uma hora e tal. Isso vai ser uma autêntica loucura. Vamos ver, cinco coliseus, não é fácil. Olha, obrigada, beijinhos. Obrigado eu, beijinho, obrigado.